Fala, Nação Rubro Negra! Estamos aqui hoje diretamente do Museu do Flamengo para acompanhar uma visita guiada super especial com as nossas meninas do futebol feminino. Elas vieram conhecer um pouco mais sobre a história do mais querido. Confere aí! Fala, Nação Rubro Negra! Fala, naquele passado lá atrás e ver todo o esforço que a gente fez para conquistar a taça. Então é bem grandioso para mim poder estar revendo a taça. É, você disse que é uma honra conhecer a história do clube, mas você faz parte da história do clube. Então, ou seja, uma honra duas vezes maior? Ah, sim! Fazer parte do clube, fazer a história com a camisa do Flamengo é sempre uma honra também. Sempre vou agradecer também a Deus pela oportunidade que dá de poder viver esses momentos. Então é sempre um prazer poder também fazer parte da história do clube. É muito bom estar de volta aqui no Flamengo. É um clube que vou sempre honrar e vestir a camisa vai ser sempre bem servido. Espero poder voltar e conquistar mais títulos aqui, deixar mais histórias no Museu do Clube. E é gratificante demais você entrar aqui e saber que você fez parte da conquista, que tem sua história aqui, poder contar para os amigos, familiares, que no clube do seu coração tem o seu nome, tem a sua marca. Em 2016, eu ocupava a função de auxílio técnico. Foi uma disputa dura, foi um campeonato suado e a gente vem para cá e vê essa taça ali exposta dá um orgulho danado de saber que a gente eternizou o nosso nome aí na história de um clube tão grande como o Flamengo. Acho que o que não faltou foi a união e realmente a raça que quando a gente vestia a camisa do Flamengo a gente tem que ter. Então naquela final ali, quando a gente se reunia, a gente falou tem que ser nosso e a gente só sai daqui com essa taça. Foi um jogo muito difícil. A Darlene até que estava no time, está hoje aqui, estava no time adversário. Foi um jogo pegado e ali no finalzinho a Gabi fez o gol e a gente se consegue o campeão brasileiro. Foi bem emocionante e ficou marcado para a história. Não conhecia a história que o Flamengo tem e você passar e ver, saber da história, eu acho que isso é lindo. Principalmente de pessoas que estão gravadas aqui. Eu tenho uma história bem parecida com essa, no antigo clube que eu estava. Eu também tenho coisas minhas no museu. E até falei agora ali para eles que se Deus quiser eu também quero ter uma camiseta aqui. Quem sabe um dia, né? Quando a gente entrou ali, é como se fosse um reviver, lembrar de cada jogo, lembrar do mata-mata, lembrar dos jogos da final. Realmente é um sentimento bem único, até difícil de expressar o quão gratificante é poder ver o futebol feminino representado dentro da sala de troféu. E para as meninas mais novas, fica sempre aquela sensação de poder passar algo, de poder passar algo a mais, uma experiência. E torcer muito e trabalhar demais para que elas também possam ter essa felicidade que eu tive. E outras meninas que estão aqui, como a Kaká, como a Rayane, como o Saulo, nosso preparador, de poder um dia levantar aquela taça. É um momento inesquecível, um momento que fica marcado para sempre na nossa história. E a gente vai batalhar demais para que outras e muitas dessas meninas possam ter a mesma experiência. É muito gratificante para a minha curta carreira como preparador físico. É óbvio que marcar o meu nome na história do clube é de suma importância. Na época, a gente tinha um elenco bem diferente do que tem atualmente. Algumas atletas ainda permanecem, outras atletas até eram nossos confrontos na época, atualmente fazem força com a gente. E realmente o título de 2016 foi muito legal porque acho que era aquela situação onde as pessoas realmente não acreditavam muito. E a gente foi chegando até que no Instagram os campeões, surpreendendo algumas pessoas. Mas na época o trabalho prevaleceu bastante, até porque a gente tinha um elenco muito experiente. E a gente contou com essas pessoas que realmente fizeram muita diferença para o Flamengo na época. E não tenho dúvidas que também marcaram uma história aqui muito bonita no clube. O museu está aberto à visitação de terça a domingo, de 10 às 5 da tarde. E para você obter mais informações, é só entrar no site www.flamengo.com.br. E se vocês puderem também dar uma passadinha aqui no museu, acho que é muito importante para vocês saberem a história toda do nosso Mengão aí. Valeu! FLA TV é mais Flamengo para você! Um beijo! Fala, nação Romero Negra! Se liga na programação desta quinta-feira na Flamengo. Fala, nação Romero Negra! E o convidado é o nosso lateral esquerdo, René. E fechando o dia, às 6 tem um pré-jogo de Cuiabá e Flamengo pelo Brasileirão. A bola rola às 8 e você acompanha a transmissão em áudio na FLA TV. Nação, vem com a gente que a semana está imperdível. FLA TV é mais Flamengo para você! FLA TV é mais Flamengo para você!